Oi gente, hoje vamos passar 24 horas comendo comida do devizinho Peraí, comendo do devizinho então vai ser frutinha, essas coisas, né mamãe? Não, na verdade comida... O que você tá fazendo aí fora, Estrela? Do devizinho? Não, de bebê Ah, então é do devizinho do mesmo jeito É verdade, dá na mesma, né? Mas tem uma diferença, vamos comprar só aquelas papinhas prontas Porque a minha que tá aqui em casa, você não vai comer, né mamãe? Você compra a sua Mesmo que eu não coma papinhas de bebê, né mamãe? Eu como frutinhas, eu como verdurinhas Por enquanto ele tá comendo só isso, gente, se ovo amassado Mas eu vou comer o completão de bebê e tudo e eu vou comprar os meus pra não usar o dele E aliás, ele deixa a mamãe cair aqui no meu chinelo Vamos lá comprar! Sério, eu já cheguei aqui na loja e tudo e tem toda essa parte Então eu vou pegar café da manhã, almoço, janta, frutinha da tarde, né? Mas no caso vai ser papinha Gente, a Cat falou que a gente vai passar 24 horas comendo comida de bebê Só que eu acho que a gente tem que levar esse desafio um pouco mais acima, sabe? Eu acho que assim, a gente deveria passar 24 horas usando 100% das coisas de bebê Então eu vou comprar pasta de dente, todas essas coisinhas No café da manhã, gente, eu vou pegar isso daqui, ó Pera, espinafre e abobrinha Porque é bem saudável e é tipo pra seis meses Então seria mais ou menos o que o Davizinho comeria Vou comprar, gente, essa aqui, ó, que é a minha preferida Então eu já vou levar a pastinha Poucas ideias, já tem a pastinha E a escova eu não vou comprar, gente, porque a escova eu tenho em casa Então tá tudo certo Como a Cat falou que a gente não vai usar as coisinhas do Davi, obviamente, né? Pensei o seguinte, gente, eu vou comprar um champuzinho pra mim tomar um banho também, né gente? Porque assim, nem só de comida vira homem Tem que tomar um banho também de vez em quando Então eu vou comprar esse aqui, gente Que eu gosto dessa marca, então eu acho que vai ser cheirosinho pra gente tomar um banho Se eu comer o almoço, gente, eu vou comprar esse pratinho aqui Porque eu vou precisar de algum lugar pra comer, né? Eu não posso comer na mão e tudo direto Tem que ser que nem um bebê mesmo Agora sim, gente, em todos os apetrechos que a gente vem comprar a comidinha, gente A gente precisa de um café da manhã Que café da manhã eu acho que é tipo assim Um biscoitinho, né? Então tipo assim Vou levar um biscoitinho de banana Café da manhã é café da manhã, né? E pra tomar com o café da manhã, gente, eu vou levar também isso aqui, ó Bebida de aveia orgânica Essa é uma delícia Agora pro almoço, gente, eu vou intercalar Vou pegar isso daqui, ó Que é cenoura, maçã e batata doce, né? Que é o que a gente come de almoço Pro almoço eu acho que eu vou levar risotinho, gente Eu acho que tipo, é bem forte, né? Risoto é almoço Então tipo assim, já definimos o que vamos comer no almoço, gente Então vamos pegar a tarde, etc E pra acompanhar eu vou pegar esses mini bag aqui assado e tudo Pra dar uma crocância no nosso prato E pra janta eu acho que a gente podia pegar algo mais levinho Então eu pensei em tipo assim, sei lá, um biscoitinho para fase de dentição Achei ótimo Para ser levinho, pra janta eu acho que tá perfeito Vai ser isso aqui De café da tarde, gente Vou levar isso daqui E pra mim jantar eu vou levar essa sopinha E agora eu já tenho todas as minhas refeições Agora bora pra casa preparar já Porque eu já tô começando a ficar com fome Agora bora pagar, gente Porque nem pra casa comer tudo isso Vai ser um sacrifício Porque eu sei que comida de bebê não é bom Chegamos em casa, gente E agora a gente já tá na nossa, nosso café da manhã Gente, então tipo assim Vamos começar o nosso cafezinho E o que você pegou pra café, mozinho? Eu peguei pere, espinafre e abobrinha Tudo eu sou Mais fácil Espinafre e abobrinha no café? É um café reforçado, né? Tem pere, pere é fruta O meu, gente, eu peguei, ó, mozinho Biscoitinho de banana e cacau E um suco de aveia Você divide o suco comigo? Eu esqueci de comer ter pra beber Não Tá bom, eu divido Vamos lá, vamos comer Vamos lá, mozinho Abre o seu aí Vira o seu papazinho A gente já Começar a tomar nosso café Que eu vou abrir aqui meus biscoitinhos também Nossa, a consistência é mó estranha, Vidinha Irmãozinha, não, não come Então eu vou comer só isso Porque, né? Aquilo fez uma bolha Porque é café da manhã E tudo É papinha de bebê Então vamos lá, mozinho Pega aí na colherzinha Três, dois, um E Que delícia O que é isso? Cafézinho da manhã Com espinafre e abobrinha É muito bom Meu biscoito não tá ruim, gente Não tá bom Mas não tá ruim Não tem gosto de nada O biscoito não tá bom Mas também não tá ruim, gente Mas vamos provar agora Nosso suquinho de aveia Abrimos aqui, gente E é tipo assim Tipo um todinho, né, amor? Vai ser também o primeiro Que eu Eu não gosto de aveia Tá bom Vai, toma, 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 toma Tá É gostoso Prova, mozinho Eu acho que dá pra salvar Pra comer com o biscoitinho, viu? Eu gostei Mas é Então, gente Salvamos pelo café da manhã Salvas pelo suquinho de aveia No café da manhã E pelo biscoitinho, mozinho Eu posso Eu faço o seguinte Eu divido o biscoitinho com você Eu fico só com o suquinho Mas aí eu vou ficar sem suquinho Eu te dou o final A gente vai terminar o nosso café, gente E a gente volta no almoço, né, mozinha? Com certeza Eu tô ansiosa pro meu almoço Eu peguei sopinha Se você não ficaria tão ansiosa assim A gente volta lá Chegou a hora do nosso almoço, gente Inclusive o feijãozinho da vizinha tá lá Já preparando pra ele almoçar também E aí, mozinha O que você pegou de almoço? Eu peguei igual Eu peguei sopinha Mas eu posso trocar Não, você pegou sopinha Eu peguei risotinho, mozinha É verdade Tinha diferença Então eu vou botar um em cada lado no prato E ver a consistência de cada um e provar Então vamos lá, gente Partiu o almoço Gente, esse é o meu Que é o risotinho E esse é a sopinha do mozinho Então já vamos separar aqui Sopinha de um lado Lentilha? Eu gosto de lentilha Tentamos aqui no mesmo lugarzinho agora Pra almoçar, gente Mozinho Sabe o que eu acho legal? O que? O bebê, ele leva na boca, não é? Então aqui eu já peguei Risotinho Abre a boquinha Mas é o bebê que leva Não amanhã Isso, gente Acabou o almoço Agora a gente vai separar Você não almoçou ainda A sua sopa Não adianta Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? É que o bebê leva comida até a boca Então eu já peguei a comidinha aqui E ó Para de birra Seja exemplo para o Davizinho Delícia Ah, é? Uhum Prova Você não me engana A gente já acabou Eu almocei tudo E você não Não comeu nada Por que tem feijão no meu? Porque é risotinho Risotinho não tem feijão não, meu amor Você está roubando Almoço concluído Pronto, agora vamos fazer as nossas coisas Depois a gente volta para a tarde Para a tarde Bom, a gente volta, gente Para o final da tarde agora Dá uma jeitinha Alguns momentos depois Gente, já está ficando tarde aqui Está escurecendo o sol Já está baixando Então eu tenho aqui no banheiro Porque esse banheiro está sem luz, gente E eu quero usar a minha pasta, né, gente Eu não comprei uma pasta Eu tenho que usar a pasta Então nós vamos abrir ela aqui, ó Vamos Hum Eu acho que eu já tenho a minha janta Brincadeira, crianças Não comam pasta de dente Pelo amor de Deus Não é legal De todas as coisas que a gente pegou para comer A pasta é mais gostosa Como vocês podem perceber, gente O sol lá, ó Está se pondo Então a noite está chegando E daqui a pouco já vai chegar a hora da nossa janta Então É isso, gente A gente volta na janta Algum tempo depois, Jogão Cara, já estou aqui com a minha janta, ó Já escureceu Está escurinho E eu peguei isso daqui, gente Que era do Void e tudo Porque o que eu peguei Não ia me sustentar nem nada Então eu peguei esse bisco... Uai Cadê meu mozinho? Gente, quando eu peguei isso daqui Ele estava perto E ele não veio me procurar Porque eu peguei isso Ou seja, ele não sentiu falta Então ele está fazendo alguma coisa O que ele está fazendo? Eu vou lá ver o que ele está fazendo Como se ele não me procurou? Vamos com a saia Gente Vocês estão ouvindo isso? O que é isso? Mozinho! O que é isso? Não acredito Calma aí que eu vou ter que limpar a câmera Para todo mundo ver isso Agora está limpa Você está comendo, vida Era para a gente comer 24 horas Só comida de bebê É biscoito de bebê Isso não é biscoito de bebê, amor? É, amor Isso não é biscoito de bebê, vida? Eu não acredito Você me traiu nesse desafio Você me traiu nesse desafio Eu não acredito nisso Acabou tudo Eu ganhei o desafio E acabou E... Ai Eu estou muito empolgada Porque eu ganhei esse desafio 24 horas comendo comida de bebê Como ele perdeu primeiro Então agora Eu não preciso jantar isso Então eu vou pedir uma comida japonesa Para comer Gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, comenta aqui Se não gostou, comenta também E um grande beijo Da família Fofokito Seu traidor